De Tudo Um Pouco com Beto Loyola, oferecimento Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Imobiliária Metrópole, Pax União, amiga nas horas difíceis, Antares Veículos, Carvalho Super, feito para sua família, BMW Izar e Padaria Pet. Bom dia, meus amores. E hoje é sábado, dia de Tudo Um Pouco. E o programa de Tudo Um Pouco de hoje será recheado de notas, notículas, ou seja, tudo que você quer saber através do programa de Tudo Um Pouco. O programa de Tudo Um Pouco, que está ainda ao ar, todos os sábados, às 9 horas da manhã e aos domingos, às 7 horas e 30 minutos. O bloco de notas é sucesso e vamos que vamos, porque hoje é sábado. Gatos Pingados pontificaram no lançamento de um livro que fala sobre crise na pandemia, que nesta época em que estamos, ou seja, atravessando uma pandemia, a Covid-19, que tem levado várias vidas para o encontro do pai, não é tempo de se lançar história ou história para angariar o mundo de, ou seja, a nova moeda que circula em nossa capital, não vem, quer, não tem. E a empresária Van Fernandes, que costuma ir aos seus supermercados, até mesmo quando ela sai da academia, ela dá uma passadinha para dar uma olhada como estão funcionando suas empresas. Ela recentemente, claro, tomou café da manhã no Carvalho Dalmerro Castelo Branco, ou seja, do Carvalho Super, grupo Vanguarda. Este colunista, claro, que de praxe toma café da manhã no restaurante daquele supermercado, pontificou, aproveitamos a oportunidade para botar nossos papos em dias e muito mais. O André Gasparetti, diretor executivo da Bande Piauí, esteve em São Paulo, onde visitou a sede da Bande Nacional, por lá tratou de assuntos, ligados à Bande Piauí, canal 12.1. O André Gasparetti, diretor executivo e administrativo da ISAB MW no estado do Piauí, e da Nova Antares Veículos, também no estado do Piauí, foi quem inaugurou quatro troando com o Beto, e com as mudanças em várias lojas de revendas de carros novos das duas marcas BMW e Ford. Ricardo deverá voltar ao quadro nestes próximos dias para falarmos sobre as mudanças e o que tem que ser feito daqui pra frente. Afinal de contas, BMW é BMW e Ford é Ford. A jornalista, a jornalista Costa, conceituada funcionária da BMW A, que recebe a todos como manda o figurino, retornou de férias a entidade depois de um mês descansando e cuidando, não é? Da sua saúde, não que ela estivesse doente, ela cuidou da sua beleza, porque beleza também é saúde. Então a jornalista retornou a todo vapor na BMW A, ela que atende a todos como manda o figurino. Na enfermagem, a primeira dama de Teresina Samara Conceição, que é enfermeira, esteve visitando várias entidades da área de saúde de nossa capital, dentre elas o HUT, onde homenageou alguns enfermeiros no dia da enfermagem. No programa Anjos da Vida, esteve na UPA da Renascença, onde se sensibilizou e também homenageou alguns enfermeiros na área de enfermagem daquela entidade. Até porque Samara Conceição Rodrigues, que é enfermeira, ama e amou o que faz na área da saúde. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os enfermeiros do estado do Piauí e ainda destaquem os que fazem a saúde do povo teresinense em nossa capital. A deputada federal Marina Santos, que atualmente, claro, mora em Brasília, no Dia das Mães foi flagrada, claro, paparicando os dois filhos, o Marcos Filho e a Maria Eduarda, com o amor lindo entre a mãe e os seus filhos Saravá. O jornalista Alisson Bacelá com sua esposa Adelane Medeiros completaram recentemente dez anos de união conjugal. Aproveito a oportunidade para parabenizar o nosso coordenador de comunicação do estado do Piauí, sua esposa Adelane Medeiros e família pela bonita data. Afinal de contas, a união conjugal dos dois é linda e merece receber justa homenagem. Gilvana Gaioso, diretora da ADH no estado do Piauí, esteve recentemente em audiência com o governador Welton Dias, um detrator de assuntos ligados à construção de novas casas e apartamentos para servir melhor à população carente do estado do Piauí. O médico oftalmologista César Vilar, com sua esposa Mariane Macedo, que se casaram recentemente, passam o fim de semana em nosso litoral. Até porque ninguém é de ferro. E por falar em doutor César Vilar, ele atende a todos, como manda o figurino, filho do Crasal, doutor Francisco Vilar e da querida Raquel Vilar. A eles, ou seja, o mencionado casal, um bom fim de semana. Hélio Melo, meu amigo, que é filho do vereador Edson Melo e também chefe de gabinete do seu pai, por ser competente. No dia das mães, paparicou sua mãezona Malu Hélio, que é uma figura que costuma fazer o bem a quem o procura. A ele é Malu, um quiz especial. O governador Welton Dias, com a primeira dama região de Dias, que também é deputada federal, felizes com o batismo dos netinhos Arthur e Esther, realizado recentemente. A igreja católica de nossa capital aproveita a oportunidade para parabenizar os novos cristãos, como mencionei, a Esther e o Arthur. A eles, um abraço especial. Energia em dia. Acredito que todo mundo já conhece a promoção Energia em Dia Equatorial Piauí. Muitos piauienses de norte a sul do estado já estão aproveitando seus prêmios bônus de R$ 500,00 mensal para compras no supermercado durante um ano. Bônus de R$ 250,00 mensal para pagamento de conta de energia também durante um ano. Melhoria para residências com troca de equipamentos elétricos por outros mais econômicos. Pequenas reformas e aquisição de placa fotovotática. Se você ainda não se cadastrou, não perde tempo. Acesse agora energiaemdiaequatorial.com.br Para se cadastrar é simples e rápido. Vou repetir. Energiaequatorial.com.br Você pode ser um dos próximos contemplados. E quem já fez o cadastro, basta seguir com as contas em dia e estar concorrendo. Se esses prêmios já são maravilhosos, agora imaginem um carro zero quilômetro. Pois é, isso mesmo. Será sorteado um carro zero quilômetro no último sorteio do dia 8 de junho. Não acredito que alguém vai perder esta chance. Se cadastre e ganhe os prêmios mencionados, inclusive um carro zero quilômetro. Uma pausa para os nossos queridos parceiros e comerciais. Dentre eles, Isar BMW, Armazém Paraíba, Grupo Geraldo Oliveira, Pax União. Metrópolis, Padaria Pet e Carvalho Super, ou seja, Grupo Vanguarda. São os nossos parceiros e comerciais. E aí I'd rather be on my own Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quer saber como comprar os melhores produtos e ainda economizar uma grana no seu supermercado? Calma que você não precisa arrastar pra cima. Aqui no Carvalho Super, toda semana, você tem ofertas exclusivas na peixaria, na mercearia, no açougue, no hortifruti e muito mais. Ah, sem contar as ofertas do nosso aplicativo. Então já sabe, né? Quer comprar barato e encontrar tudo que sua família precisa? Vem pro Carvalho Super, feito pra sua família. Carvalho Super. 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 Sofá Sossimol em até 12 vezes sem juros é no Festival de Sofás Paraíba. Sofá dois lugares em 12 vezes de 96 e 10 sem juros. Sofá dois lugares e trátil em 12 vezes de 122 e 10 sem juros. Sofá três e dois lugares de canto em 12 de 153 e 60 sem juros. Sofá dois lugares e trátil e reclinável em 12 de 165 e 80 sem juros. Toda linha de móveis com entrega e montagem grátis. Bom, meus queridos amigos telespectadores, e como o programa é de tudo um pouco, hoje nós iremos conversar com o Anderson. Antes você trabalha em adestrar cachorro há quantos anos? Há 15 anos. Há 15 anos. Anderson, esse é o? Faruco. Faruco. Faruco tem quantos meses? Ele tem 10 meses. E qual é a raça do Faruco? É um cão da raça Rottweiler. Me dá uma informação, eu gosto de saber e o povo quer saber também. Além desses cachorros que você me apresentou aqui, lá a Pandora. Exatamente. É um mix, é um bandog, é um fila com pitbull. Esse aí, esse aí, é o? Esse aí é o Faruco, é da raça Rottweiler. Vocês adestram, tu adestra cachorro para a Dandoca? É o que mais tem. E o que o cachorro da Dandoca faz? Ele é fresco? É um pouco. As donas humanizam muito os cães, aí os cães ficam com problemas comportamentais, ficam com processo de ansiedade, de separação. A dona não pode se separar um pouco, porque os cachorros ficam loucos. E além do cachorro de Dandoca, tem o empresarial. Tem o empresarial, a guarda protetora. Ainda tem mais cachorro, mais o estilo de cachorro? Tem sim, o cão de pastoreiro. Qual é o cão de pastoreiro? Pode ser o Bordekolli, alguns da raça pastoreira alemãs. E também tem cães usados para caça. Para pegar javali, para caças de marregos, que os marregos são abatidos dentro da água e o cão vai lá buscar para o dono. Ele faz esse papel de ir buscar. Vou fazer aqui uma demonstração como ele fosse me atacar. E eu vou ligar a cachorra para fazer a minha defesa. Vem, tiburã. Vem. Pode enrochar. Vigia, garoto. Vigia, garoto. Vigia, garoto. Vigia, garoto. Vigia, garoto. Vigia, garoto. Eu até estava pensando que é um cachorrinho. Então, pelo menos de manhã, quando eu levantar, ele levantar o rabinho para mim. Ou você cria um gato lá também, né? É, um gato. Tem um gatinho lá. Bom abraço, muito obrigado. Pois está, nós que agradecemos. Uma pausa para os nossos queridos parceiros e comerciais. De Tudo Um Pouco com Beto Loyola. Oferecimento. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Imobiliária Metrópole. Pax União. Amiga nas horas difíceis. Antares Veículos. Carvalho Super. Feito para a sua família. BMW Izar. E padaria Pet. Meus queridos telespectadores do quadro Truando com o Beto. E o nosso entrevistado de hoje, nesta linda BMW, como de praxe, é André Gasparetti. Isso. Ele veio do Paraná, Curitiba. E dentro da conversa, nós iremos saber o que ele veio fazer no Piauí. André, bom dia. Bom dia, Beto. Obrigado pelo convite. Realmente, essa BMW aqui é jogo baixo, jogo sujo, porque já dá vontade, inclusive, da gente sair com ela para casa. Jogo limpo. É verdade, é verdade. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter vindo ao programa de Tudo Um Pouco, no quadro Truando com o Beto. André, quantos anos de band? Seis anos de band e foi uma casa que me acolheu com muito carinho. Eu vim de outros grupos de comunicação, mas quando eu entrei, de fato, eu me conectei com toda a história, com toda a jornada do grupo. E hoje eu estou muito feliz de estar escrevendo junto com o grupo e com o suporte de todo o grupo, essa história. E mais feliz ainda do grupo ter me dado a oportunidade de vir para o Piauí, 3 mil quilômetros de distância da minha cidade natal. Mas estou muito feliz, de verdade. Devo muito ao grupo e, mais uma vez, estou super feliz com o conhecimento, reconhecimento com carinho. Me diga uma coisa, eu já estou na Band com dois anos e já esteve lá o Diego Trajano, o Edgar e agora você. Por que é uma política da Band? A Band, ela oportuniza a migração de vários profissionais, né? A gente tem alguns cases no grupo de jornalistas que saíram de Curitiba ou foram para São Paulo, que é cabeça de rede. Profissionais que saíram do Rio de Janeiro foram para São Paulo, o Diego que iniciou a operação da Band de Piauí. É uma coisa maravilhosa. Figuraça. Por sinal, Diego, um abraço. O Betinho está te esperando aqui também para um jantar. Ele adora. Ele gosta, ele gosta. Fez história aqui. Fez. E a Band realmente oportuniza essas movimentações. E eu sou apenas mais um profissional da casa que saiu da sua cidade natal para assumir um desafio em outra praça. Que é totalmente diferente do Nordeste, para onde você mora. Você sabe, né? Completamente. Eu saí de Curitiba com 12 graus na última semana e cheguei aqui com 37. Mas não é o caso. Olha, vou lhe falar uma história que eu moro aqui, né? No Piauí. O Piauí é um estado, as pessoas acham que ele não é desenvolvido, mas ele é desenvolvido. Tereza é uma cidade que cresceu muito. Seja bem-vindo. Eu tenho certeza que as coisas vão dar certo, até porque você é uma pessoa que tem experiência, né? Além de trabalhar em meio de comunicação como diretor, o que você fez antes? Vamos lá. A minha primeira tentativa na área da comunicação foi numa empresa de formaturas. E nessa empresa de formaturas eu assumi o departamento de marketing. Não assumiu. Era apenas mais um colaborador do departamento de marketing. Até que um belo dia foram prospectar para comercializar uma mídia publicitária. E foi um veículo de comunicação. A gente conversou, uma conversa super descontraída. Por fim, depois eles me convidam para fazer uma entrevista em um grupo, em um grande grupo de comunicação lá do estado, lá do Paraná. Pois bem, eu fui, passei pelo processo, fiquei por alguns anos. E desde então eu fui picado por essa área comercial do mercado publicitário. Depois disso fui para uma agência de publicidade. Lá eu tocava toda a parte de captação de recursos, que era parte também comercial dessa agência. Recebi o convite de ir para a Band, para a Band Paraná. E lá estou. Só que também já teve um hiato aí nessa minha jornada profissional. Eu tentei empreender. E fiquei, empreendi por dois anos, numa área de estacionamento do Avacar. E, enfim, cá estou. Basicamente essa é a minha experiência. André, e o que você tem de novidade? Tem algum projeto para o Piauí em termos da Band, mudar alguma coisa? Ou você vai fazer um estudo primeiro? Então, estou chegando agora. É importante, antes de mais nada, a gente ter um campo de observação. Eu preciso primeiro me inventar com a praça, com o Estado, com a emissora. Estou tendo um tempo para conhecer a história de todos os colaboradores, porque eles fazem parte, eles começaram essa história da Band Piauí. E estou super contente com a recepção, inclusive. Por falar em recepção, é uma característica até do cidadão de Teresina, do Estado. É um pessoal muito acolhedor. Então, fazendo até aspas, super agradeço essa acolhida. Mas, de qualquer forma, para os planos da Band, sim. Para 2021, a gente tem vários planos. A intenção, e é uma data muito importante para a Band do Piauí. Ano que vem a gente comemora cinco anos de existência. É um bebê, mas é um bebê... Você está no ar, né? Exatamente. Só que é um bebê super alegre, criativo, dinâmico. E é com essa personalidade que a gente vai adotar todas as estratégias. Você é um homem vaidoso? Olha... Jovem é, né? Claro, geralmente os jovens são vaidosos, né? Eu tenho o meu lado vaidoso, sim. Tenho, eu gosto. Mas não me consome isso, não. Qual o teu hobby? Alguns. Comer. Comer bem. Gosto de esporte. Sou fascinado por esporte. Tem bons anos na hora. Tem. Estou encantado, inclusive, com a cena gastronômica daqui. Gosto muito de esporte. Minha vida inteira foi pautada no esporte. Gosto de música. Tem até um... Eu tive banda por 12 anos. Eu? Oi. Que bom. Que rapaz, espero que a gente... É, adoro cozinhar. Você também. Exatamente. A banda me incentivou muito. Principalmente depois que vem o Masterchef pra casa. Aí... Uma brincadeira que hoje se tornou um hobby. Eu gosto muito de reunir os amigos e... E tomar um bom vinho e fazer uma boa comida. Você é adepto de vinho? Bastante. E vinho velho, né? Velho, novo. O importante é estar tomando. Agora vamos pra uma coisa que interessa. É porque é o seguinte. É que eu sou muito jogo aberto. Solteiro ou casado? Casado. Tá aí? Meu filho vai nascer em maio. É mesmo? É, meu primeiro. Benício. Vai nascer no Piauí. Vai nascer no Piauí. Vai ser piauiense. É piauiense, teresinense. Teresinense, piauiense. Isso, com muito orgulho. Que perfume costuma? Eu gosto. Hoje eu tô com o da Diesel, mas eu tenho... Os três que eu utilizo, um da Chanel, um da Burberry e outro da Diesel. Eu não gosto de fazer esse tipo de Piggy Poggy. Mas como nós não conhecemos bem ainda, a gente tem que conversar, né? A gente tem que conversar e tem que puxar assunto, não é verdade? Já tá morando em apartamento, casa ou em hotel? Não, eu tô em hotel. E essa vida de morar em hotel não é fácil, não. Porque eu vim com algumas malas, né? Afinal, a minha mudança foi definitiva. E como eu espero passar um bom tempo aqui, eu, de fato, precisei trazer minhas coisas. E tô no hotel, só que daqui a pouco eu saio e as malas ficam. Já tá ficando pequeno, eu e a gente no quarto. André, foi um prazer conversar com você. Eu fui te conhecer recentemente, achei você uma pessoa muito simpática. Uma figura hiper simpática. E, com fé em Deus, tudo vai dar certo. Em 2021, nós vamos saber de sair dessa pandemia, a vacina vai chegar. E a Band vai lá pra cima, com fé em Deus, porque eu tenho certeza que você, com essa garra, com essa juventude que você tem e o preparo, as coisas vão dar certo. Os nossos microfones do programa de Tudo um Pouco, no quadro Truando com o Beto, fica para as suas considerações finais. Betinho, mais uma vez, agradeço pelo convite. Obrigado pelo Betinho, Betão. Betão! Betão! Agradeço o convite, o espaço. É realmente um momento muito importante pra minha carreira. E não só pra mim, como pra toda a minha família. Os microfones da Band também são teus. A Band tá literalmente de portas abertas pra você. Você é de casa, você é da casa e você é o dono da casa. Pro telespectador, pro pessoal da BMW, obrigado também pelo carinho, pelo convite, pela essa motorista. Não deu nenhuma freada brusca. Né? Que bom, né? Ele é bem pra saber a atenção, né, jornalista? É, exatamente. Gente, obrigado. Obrigado a você, de coração. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Fico por aqui. Com fé em Deus, estaremos de volta juntos, como sempre, ou seja, como de praxe, não é? No próximo sábado, às nove horas da manhã e o domingo, às sete horas e trinta minutos. Fico muito agradecido pela atenção de vocês. Muito obrigado e um bom sábado e domingo pra todos vocês. Muito obrigado e até lá. De Tudo Um Pouco, com Beto Loyola. Oferecimento, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Imobiliária Metrópole. Pax União. Amiga nas horas difíceis. Carvalho Super, feito para a sua família. BMW ZAR. E padaria Pet. E padaria Pet. Sofá Sosimol em até 12 vezes sem juros é no Festival de Sofás Paraíba. Sofá dois lugares em 12 vezes de 96 e 10 sem juros. Sofá dois lugares e trátil em 12 vezes de 122 e 10 sem juros. Sofá três e dois lugares de canto em 12 de 153 e 60 sem juros. Sofá dois lugares e trátil e reclinável em 12 de 165 e 80 sem juros. Toda linha de móveis com entrega e montagem grátis. Sofá dois lugares e trátil e reclinável em 12 de 165 e 80 sem juros. Sofá dois lugares e trátil e reclinável em 12 de 165 e 80 sem juros. Sofá dois lugares e trátil e reclinável em 12 de 165 e 80 sem juros. Sofá dois lugares e trátil e reclinável em 12 de 165 e 80 sem juros. Sofá dois lugares e trátil e reclinável em 12 de 165 e 80 sem juros. Sofá dois lugares e trátil e reclinável em 12 de 165 e 80 sem juros. Quer saber como comprar os melhores produtos e ainda economizar uma grana no seu supermercado? Calma que você não precisa arrastar pra cima. Aqui no Carvalho Super, toda semana, você tem ofertas exclusivas na peixaria, na mercearia, no açougue, no hortifruti e muito mais. Ah, sem contar as ofertas do nosso aplicativo. Então já sabe, né? Quer comprar barato e encontrar tudo que sua família precisa? Vem pro Carvalho Super, feito pra sua família. E aí 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 E aí